Muito obrigada Sr. Presidente, cumprimento a Sra. Ministra e todos aqueles que hoje a acompanham, agradecendo os esclarecimentos que hoje aqui também nos prestou. Sra. Ministra, talvez esta questão não seja totalmente da sua tutela, mas carece aqui de algum esclarecimento que eu penso que nos pode prestar. No dia 17 de abril passado, deu uma conferência de imprensa acompanhada da Sra. Ministra da Cultura, anunciando que o Governo iria fazer uma antecipação de compra de publicidade institucional e aplicar para tal a verba de 15 milhões de euros. Sabemos que esta verba vai ser aplicada, ou já está a ser aplicada de forma transversal a todos os serviços de administração pública e que, e daí a minha questão, a coordenação dessa informação, portanto os espaços e os tempos, iria ser feita pela Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. Sabemos também que referiu a intenção de fazê-lo com total transparência, publicando estes espaços e tempos atribuídos e os efeitos para que são necessários. Sra. Ministra, este é de facto um tempo em que precisamos, mais do que nunca, de informar e de comunicar com os nossos concidadãos. E por isso a publicidade institucional ganha agora uma relevância que noutros tempos poderia não estar totalmente sublinhada. É óbvio que nortearam esta atuação do Governo vários critérios de atribuição da publicidade que permitem esta distribuição proporcional e sobre isto, se nos pudesse também, ainda que não seja a Sra. Tutela, dar-nos alguns esclarecimentos de quais os critérios objetivamente que nortearam esta atuação do Governo, melhor esclarecidos ficaríamos. Mas, de facto, aquilo que me traz a fazer esta questão tem que ver com qual é que foi a metodologia adotada pela Secretaria-Geral no que respeita a estas adjudicações. Porque foi dito exatamente pela Sra. Ministra que se tratava, às questões dos Srs. Jornalistas, que se trataria de uma adjudicação a várias entidades e a vários grupos de comunicação social e que no decorrer da semana seguinte iria instar várias diligências e comunicações com esses órgãos de comunicação social. A minha questão é o que é que sortiu dessas negociações e desse diálogo, qual é que foi a metodologia adotada para a atribuição destes 15 milhões de euros e, mais importante do que nunca, e a questão que efetivamente me traz aqui é, tendo em conta que se comprometeu a trazer total transparência a esta questão, onde é que se encontram publicados ou publicitadas estas adjudicações... Estou a terminar, Sr. Presidente. Onde é que estão publicadas estas adjudicações, onde é que podemos ver onde é que foi atribuído o dinheiro e se, efetivamente, ele já foi atribuído. Muito obrigada, Sr. Presidente.